Voltando do doce intervalo, é bom, né? É, foram alguns, tudo bem. Voltando do intervalo, certo? Ariane Fonseca, entrevistas maravilhosas, certo? Com a loira mais feia da televisão brasileira. Isso aí. Tá? Ela não é feia? Ela não é feia? Só feia? Não, só bonita. Ela é feia, olha só. Ela é veia, tá com 30 anos. Não, não tá não. Lindona. Gente, deixa eu mostrar a trança da beia. Tá no ponto aí, Costelinha? Olha, olha a mamãe preparou essa trança linda, gente, pra vir pra cá. Foi eu que fiz. A Ana Paula, né? Foi eu que fiz. Foi a Ana Paula aqui que fez? Foi eu que fiz a trança pra ela. Foi sua mãe, né? Não foi, Ché? O tio Marcos. Linda, gente. Ó, tô com sorte de rocinha, assim. Caprichou, ó. Eu vou fazer trança corda e rosa pra me cozinhar. Isso, vai ficar bonito, não é? Não. Não, não, não. Pode? Azul, trança azul, pode. Também não. Vou pintar o cabelo de verde. Não. Por quê? Que fica feio. Não, você é o cozinheiro. Deixa o cabelo perdoado até aqui, ó. Sabe o que ele fazia? Não conta pra mim, tá? Só entre eu e você. O pessoal de casa. Ele usava arquinho. Pode? É, eu tinha cabelo por aqui, usava, assim, ó. Pode usar arquinho? Não. Não, não pode. A toca pode, né? De cozinha. A toca pode. Muito bem, então. Vamos recapitular aqui, Ché, né? Vamos recapitular. A receita de quarta, eu tenho azeite, tá? Mel. Eu tenho mel, eu tenho... O que é esse alimento? Sal. Isso? Esqueci o nome. Alho. Alho que tá. Ah, é alho. Costela defumada, cebola, vagem... Repolho roxo. Repolho roxo. O que que é isso? É, isso aí, o que que é isso aí? Cebolinha. Cebolinha e cenoura, tá? Vamos começar pelo começo, então. Eu vou acendendo assim, ó. Você vai dando pra mim os trem e eu vou cozinhando aqui, beleza? Então vamos lá, então. Vou acender o fogo. Vou aproximar pra você, tá bom? Porque ela... Ela tá, gente, televisão, viu? Ela tá no interior. Você sabe onde criaram o óleo pra cozinhar? Não. Em Minas, Minas Gerais. Por quê? Que é oi. Entendeu, princesa? Vem, o... Manda um beijo pro povo de Minas Gerais. O Wi-Fi foi criado. Vem, beijo, Minas Gerais. É, manda beijo pro Rio. Tem um monte de gente que... Rio, ó. O Rio de Janeiro. Beijo, Rio de Janeiro, bom. Fim, Maria. Um beijo. Pri, um beijo pra Angela, que assiste a gente também. A Vânia Marinha, sempre assiste. O Maurício. Beijo. A Larissa. Cebolas. A Vitória, gente. Ó, escapou uma cebola. Agora eu vou pegar a base. Vou bater aqui. Aí eu vou pegar ribulho roxo e vou fazer assim. Eu tô falando que nem árabe eu vou ficar do cu. Entendeu? Meu nome lá é... É Jacó. Você tem que cortar, né? E tá. Vou ficando pra você aqui. Por favor. Você é pequenininho? Você é o chefe desse programa. É isso, né? Você sabe que eu gosto que a coisa é meio que aparece assim, entendeu? Não precisa ser tão miudinho. Tá? Pode ser... Eu também gosto quando a coisa aparece. Viu, Chinefe? Não gosto de ficar picando miudinho. Ó, vai fazer vinagrete. Aqueles picadinhos bem pequenininhos. É verdade, eu não curto muito não. É verdade, eu não curto muito não. Tá? Aí ó, refoga primeiro aqui. Mas fica bonito, né Chinefe? Fica. Fica bonito. Vamos refogar. Vou mandar um beijo pra Mari e pro Davi. Não vou mandar pro costelhinho não. É que a Giovana, galera, ela tá imóvel. Porque ela tá em cima do tabladinho aqui, ela não pode se mexer. A Giovana, ela não tem altura pra andar na montanha russa. É. Então, como o nosso balcão aqui é um pouquinho alto, né Gigi? Senão você não ia aparecer, né? Não é. Você gosta de montanha russa? Gosto. Você só não pode andar ainda, né? Não. Algumas eu posso. É? Você não tem medo? Você não andou lá na... O que que você andou na Euro Disney? Ela tava na prensa. É, ela tava, né? Ela passou na prensa e tal. O que que você andou na Euro Disney? Hein? Eu andei na montanha russa que vira de ponta cabeça três vezes. Vira de ponta de cabeça? De ponta cabeça? E você pode andar? Pode. Pode. Você não ficou com medo? Não, não é com o papel. É por causa da altura. O que que tem? Ué, tem brinquedo que não pode se virar de ponta cabeça assim. É, não pode andar. Mas ela pode. Gostou? Chorou? Não. Não, porque você chorou. E chorou com o Alexandre. É verdade. Eu também não gosto nada, o Alexandre. Olha. Emoção, forte emoção comigo não, viu? Fala pra mim, qual que você chorou? Foi no elevador? Foi. Só na primeira vez? Não, na segunda também. Você falou que não ia chorar na segunda. Mas eu também. Não aguentou? Quantos metros era, você sabe? Não. Sabe, papai? Que é? Não, o elevador? O elevador. Do que da... Ah, o elevador que tá louco. É. Até louco, que lá é pra rua. Gente, eu andei no elevador de 11 metros, eu quase chorei de medo. Eu faço ideia do que você sentiu, tá? Ah, não é ruim não, Gigi. Vai lá. Eu tenho medo até do elevador de prédio. Ah, não. Eu também tenho. Você também tem? Então, é nós dois. E aqueles com vidro, você tem medo? Não, aqueles não. Não? Não, você tem medo daqueles fechados. É, aqueles fechados da flaustrofonia, né? No vidro dá pra ver o que que tá acontecendo. Exatamente, aqueles fechados da flaustrofonia. É o nome da doença. Flaustrofonia. Giovanna. Tá. Giovanna, por que que a sua mãe te deu esse nome, você sabe? Sua mãe e o pai, né? Ó, pode ser não virar o mel aqui pra mim. Foi por causa da novela? Não. Não? Por que que foi Giovanna, você sabe, Gigi? Não. Deixa a mãozinha mais alta pra cada frigideira aqui. Depois você pergunta pro seu pai e pra sua mãe. O quê? Aí quando você voltar aqui, a gente descobre, tá? Você vai voltar, né? Por que que o nome dela é Giovanna? Porque não é Ariane. Tá bom. Já cheio. O melzinho é bom. O melzinho é bom. Aí fica um agridoce meio mental. Eu vou fazer igual ela, que linda. Ela fez o que eu queria fazer, gente. Isso aí. É espontânea. Vai. Já que queria. O mel tá aí. Provar um pouquinho, vamos, gente. Ariane, se eu demorar pra fazer a receita, ela come os ingredientes. Como mesmo. Foro pimentão, então, e cenoura cru. Pimentão, fruta, como mesmo. Aí, costeleixa, hein? Um melzinho bom, né? É. Doce igual a doçar a vida, né, gente? Como é que tá o doutor Laff? Doutor Laff? Trabalhando bastante. Saudade dele. Hoje ele vem. Ah, hoje ele vem? Vem me ver, não vem gravar, não. Vem te ver? Uhum. Saudade, né? Hã? Vocês vão se encontrar hoje de noite em casa. Vem? É, porque ele vem gravar o programa de sexta. Programa de sexta. Ah, sim, tá normal. Princesa, dá com fome? Não. Não? Mas vai provar a comidinha, né? Então, vamos lá. É. Sim. Prova o papai. Agridoce, receita bem conta, gente. Custa em média R$ 4,50 nessa costelinha aí. Bem gostosa e saborosa. Pra quem, ó, curte uma receitinha fácil de fazer. Tá aí a dica da gente, do Temperando Papo, pra vocês. Lembrando a vocês, vocês podem falar diretamente conosco também, através das redes sociais, tá? Curta a minha página, Ariane Fonseca Apresentadora. Eu já agradeço a todos que curtiram, que eu mando um recadinho, que me parabenizaram. Um beijo muito especial, tá? Entra no Facebook também e adiciona lá. Chef Max Neff. Gente, manda seu recadinho, sua sugestão, que a gente tá tudo ligadinho aqui, viu? Em vocês. Você já tem Facebook, Gigi? Já. Tem também, igual a sua irmã? Qual que é o seu? Giovana Saldiva. Giovana Saldiva Garcia. Não. Giovana Saldiva da Silva. Saldiva Garcia e Giovana? É. Então não ouvi. Giovana Garcia e Saldiva. Giovana. Vem cá, princesinha. Vem, viu a vozinha dela, que grata. Garcia Saldiva, tá certo? Uhum. Então tá bom, tá certo. Ela vai ser apresentadora. Vocês já viram o tom de grado da Giovana, gente? É, é. Gozeirão. Linda. Quanto tu tava mesmo? Na cozinha. Na cozinha da onde? Do Temperando Papo. No bairro. Butantan. No estúdio. Rede NGT, estúdio 435A. Meio jeito. E São Paulo, né? São Paulo. Para tudo? Para todo o Brasil. Terra? Sim. Ou Marte? Universo. Vem? Esse dia eu olhei de binóculo para Marte, é aqueles dois caras verdinhos, sabe? Ui, ui, ui. As bandeirinhas. Já viu aquilo? Não. Vou te mostrar aí. Eu não existo. Eu não existo. O dia que eu tava já feio, vamos lá. A Ariane Ponceita, você sabe que não come carne suína porque ela tem alergia. Ela vai comer nem leguminhos que você vai comer. Por quê? Porque eles estão em contato com a carne. Você não vai comer nada. Dieta? Vou até te fazer um favor. Deixa eu te dar um copo d'água. Água? É. Nossa, me dá uma colher para comer o mel, então, pelo menos. Isso. Você tem o direito de que uma colher, bota o dedo aí. Assim, ó. Eu não, senão o público reclama. Não, isso aí eu reclamo. O dedinho, não tem problema. Ah, só para mim e para você, Jô. Ó, para você. Você fala para mim se tá bom, Gi? É sério. Aquele dia, aquele dia, lembra daquele programa? Eu fui comer, gente. Eu fiquei toda coçando. Não, mas ela não comeu a carne de porco. Ela comeu aquilo que estava em contato com a carne de porco e ela passou mal. Então, ela não vai comer nada, tá? Não é frescura não, que eu amo carne de porco. Eu amo mesmo. Fizeram um pernil em casa no ano novo. Sim. Cheirava, hein? Coisa boa, né? O aroma. Você me fala se tá bom, Gi? A Gi vai me representar hoje, pessoal. Exatamente. Gostoso? Tá docinha? Tá agridoso? Pouquinho salgadinho, um pouquinho doce, né? Hum. Você come vagem? Algumas vezes. É gostoso, não é? Fala pro pessoal de casa, criançada, coma vagem. É gostoso. Tá muito bom. Eu prefiro você com fome do que pipocada. Ela fica cheia de pipoca. É verdade. Fico coçando. Tá gostosa, então? Tá aprovado? Tá aprovado. Muito bem. Gente, a Gi aprovou já a receita de hoje. Giovana participando da gente aqui no Temperando Papo. A gente, claro, agradece carinho da companhia de vocês e façam em casa, né, chefe? Mexica gostosa. Gente, receita gostosa, rápida, entendeu? A costelinha defumada é um pouquinho mais cara, pode fazer com a costelinha normal. A Marieta é mais tranquila, já tem costelinha em casa, né? Em homenagem ao nosso querido costelinha. Exatamente. Uau! Ó, só vai ter um incidente, não tem problema, tá? Incidente, viu, gente, esse percurso. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho, já voltamos. Deixa eu mandar o desconto do nosso salário. A gente vai pro intervalo rapidinho, já voltamos com o Palau Trocaro. Tem período do papo. Volta? Já. Isso. Isso.